Para incentivar estudos sobre mulheres e relações de gênero, pesquisadores de universidades públicas e privadas de todo o país se reuniram esta semana em Brasília. E sobre este assunto a gente conversa agora com Priscila Machado que vai trazer para a gente um balanço deste encontro. Não é Priscila? Boa noite. Isso mesmo, Aldilay. Boa noite. O seminário foi resultado de um edital de pesquisa lançado em 2012 e que financiou estudos sobre igualdade de gênero. Sobre este assunto eu converso com a Vera Soares da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Boa noite. Quais foram os principais resultados apresentados no seminário? Então Priscila, boa noite. Boa noite também a quem está nos ouvindo e vendo o jornal. O seguinte, este é um seminário que é um edital para doutores e doutoras do meio acadêmico, mas ele, como ele é realizado no âmbito da Secretaria de Política para as Mulheres, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério e o CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, então ele tem um viés forte acadêmico. Nós fizemos o seminário para que as pesquisas estão terminando, não é? E a gente gostaria que nos relatórios, nos documentos que vão, nos seus artigos, tivesse também um enfoque de o que são os achados para as políticas públicas para as mulheres. Nós tivemos cinco grupos, agrupamos assim os trabalhos em educação, em saúde, na área rural, enfrentamento à violência, participação, movimento e relações de poder. Então, em cada um deles, tinha uma diversidade enorme de trabalhos, não é? E tivemos bastante recados para as políticas. Desses cinco grupos, a gente pode destacar alguma coisa, alguma iniciativa? Pode sim. Por exemplo, no enfrentamento à violência, nós tivemos muitos trabalhos dos operadores de direito, não é? Então, como que a justiça está funcionando, nos seus vários mecanismos, que é um importante programa da Secretaria de Política para as Mulheres. Na área rural, nós tivemos análises, por exemplo, do programa de produção de alimentos, que tem um forte impacto na produção familiar e, portanto, nas camponesas, nas trabalhadoras do campo. Então, nós deram várias dicas de como pode melhorar o programa. Tivemos, por exemplo, no outro grupo, um programa que analisou o envelhecimento das mulheres, né? Porque hoje a gente tem uma transição demográfica importante. A nossa população está envelhecendo. E a velhice era uma velhice feminina. E é como, de certa forma, ainda o serviço público não está atendendo corretamente a essa população. Então, muitas dicas para as nossas políticas. Agora, é uma parceria com o CNPq, né? E qual que é a importância de incentivar esses estudos na área acadêmica, na área científica? Então, primeiro que a gente tem exatamente essa importância do edital, ele faz parte de um programa, né? Que é um programa Mulher e Ciência. Essa é uma das atividades no qual a gente quer incentivar os estudos sobre a participação da mulher, a conquista da igualdade, o que está acontecendo com as nossas políticas. E, ao mesmo tempo, fortalecer essa perspectiva acadêmica, na sociologia, na história, para trazer esta outra dimensão da análise teórica, que são as relações de gênero. Muito obrigada pela entrevista. Mais informações sobre o balanço desse encontro no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Aldilei. Obrigado, Priscila. E o site é o spm.gov.br.